Aqui o nosso peixe tucunaré, porque nós somos diversificadores ecológicos. Esse é o tucunaré paca para vocês que não conhecem, tá? Esse aqui é o maior do barco hoje, para vocês que não sabem. Soltou da boquinha dele e agora vai botar ele para Deus. Meu amigo, converta-se a cristianismo, vá para Deus. Vá para Deus.